Um novo relatório da Companhia de Proteção de Conteúdo, Nagra, aponta que o mercado de serviços de IPTV piratas gera cerca de 1 bilhão de dólares nos Estados Unidos todos os anos. O documento detalha a cadeia de transmissões ilegais no país e estima o faturamento de fornecedores e revendedores da indústria. A Nagra indica que o valor médio de uma assinatura custa entre 10 e 15 dólares mensais, com taxa mínima estimada de 2 dólares e a taxa máxima de 25 dólares por mês. Para os cálculos, a organização considerou a quantia de 120 dólares anuais. Segundo o relatório, cerca de 9 milhões de lares nos Estados Unidos têm uma assinatura pirata de IPTV e 30 milhões de indivíduos consomem conteúdos dessas plataformas. A cadeia de distribuição acontece por meio de revendedores. Eles anunciam a oferta de canais de IPTV piratas por meio de redes sociais, levando usuários para websites em que eles podem fazer o download de um aplicativo, comprar um dispositivo com aplicativos pré-instalados ou receber instruções de acesso ao conteúdo pirateado.